Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao anjo da guarda. Lembre-se, meu anjo da guarda, que, tendo o Senhor lhes confiado, minha pessoa, você é meu protetor e amigo, por isso, cheio de confiança em sua bondade, que jamais solicitei em vão. Recorro, meu bom amigo e irmão, apesar de haver muitas vezes desconhecido seus termos cuidados, imploro seu poderoso auxílio, não me recuse o meu pedido, santo amigo, ouça meus rogos e propícios. Conceda-me esta graça. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, se me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.